Música O plenário da Assembleia Legislativa recebeu na tarde desta terça-feira uma comitiva de lajes na Serra Catarinense para o lançamento da 33ª Festa Nacional do Pinhão. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para convidar todos os catarinenses a prestigiarem a nossa 33ª edição que acontecerá dos dias 2 a 11 de junho no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Além de contar com atrações típicas da região, como a Sapecada do Pinhão, a festa também terá uma programação de shows nacionais que deve atrair turistas de todo o país. Junto com a nossa realeza e com os nossos deputados da Serra, a gente vindo aqui na LESC, a gente externa para todo o estado de Santa Catarina através dos representantes a importância da Festa Nacional do Pinhão e reitera o convite. A Festa do Pinhão traz consigo muitas histórias desde sua primeira edição em 1973. Uma história que nasceu a partir da semente do Pinhão de Araucária e que hoje é responsável por colocar Santa Catarina no mapa de grandes eventos e fomentar a economia local. A festa agrega valor, congrega as pessoas junto com o Pinhão, no qual faz todas aquelas comidas deliciosas, que é o entreveiro, a paçoca e outras coisas também, aquecendo a economia, agregando realmente condições para as pessoas poderem ganhar um pouquinho também naquele momento. Além da cultura e da rica gastronomia, a hospitalidade do povo serrano é um atrativo a mais para quem deseja visitar Lages. Um momento de celebração e eu fico muito feliz, na condição de lagiano aqui como deputado, de convidar os colegas, de convidar a população catarinense para celebrar junto conosco a 33ª edição desta, que é uma das maiores festas do estado, que é um símbolo importante da nossa cultura serrana, da nossa cultura lagiana. A música e a dança campeiras, que tomaram conta do rol da Assembleia Legislativa, foram apenas uma amostra do que deve acontecer em Lages nos primeiros dias do mês de junho. Vem para a festa do Pinhão!